Pedras Salgadas e Mirandela mediram forças em mais um jogo do Campeonato de Portugal-Prio. E foi a equipa visitante quem começou à procura do golo, mas a tentativa de chapéu a sair o nada ao lado. Na resposta seria a equipa da casa a chegar ao golo. Lio contou com a ajuda do jogador de Mirandela para marcar aquele que seria o único golo da partida. Antes do intervalo, o Pedras podia ter aumentado a vantagem num remate cruzado que saiu ao lado. A segunda parte trouxe um Mirandela mais forte que desde logo pôs o guardião do Pedras à prova. Logo a seguir, Lamine Bah saltou mais alto e enviou a bola para o fundo da baliza. Um golo que foi anulado pelo árbitro da partida. Yuri Gomes corre em busca do segundo para o Pedras, mas o jogador do Mirandela a não permitir. O Pedras pede falta, mas o árbitro mandou jogar. Até ao final da partida mais oportunidades para as duas equipas, mas o marcador a não sofrer alterações. Os treinadores falam de um jogo equilibrado, mas com um resultado injusto. Não foi o nosso melhor jogo em casa, diga-se de passagem. O Mirandela é uma boa equipa, muito bem trabalhada pelo Nuno, também nos criou dificuldades na segunda. Mas é o futebol, temos vindo a ser consistentes em casa, uma série muito forte de jogos também sem perder. Isso revela que o grupo tem muita ambição, tem muita qualidade, porque sem qualidade as coisas não funcionam. E hoje foi mais uma vez isso que se passou aqui. O nosso melhor momento, sofrímos o golo. Nós estamos a apresentar bom futebol, as coisas não estão a surgir. A bola não está a entrar, mas com esta atitude as coisas vão ser para a frente, as coisas vão surgir normalmente. Agora, o resultado não foi justo, muito orgulhoso do trabalho que os jogadores desempenharam e estamos aí para a luta. Após dois empates, o Mirandela perdeu em casa do Pedras, que soma a terceira vitória nesta fase de manutenção.